Uma embarcação foi apreendida pela Marinha do Brasil no porto de Benjamin Constant, no interior do estado, por excesso de passageiros. Foi hoje de manhã. Segundo informações da polícia, a embarcação estava com 246 pessoas a mais do que a capacidade. Por causa da superlotação, houve tumulto, algumas pessoas chegaram a passar mal, foram levadas ao hospital. Um homem de 62 anos, que é o dono do barco, foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. E olha, quem está inadimplente com as contas de água pode ter o nome limpo parcelando a dívida. A oportunidade vem por meio de uma campanha lançada hoje pelo Procon Amazonas. Esse cinegrafista tinha contas de água inadimplentes desde 2012. Fez a negociação e agora vai dividir o valor em 99 parcelas de R$ 75. Ele diz estar aliviado por limpar o nome. Atendimento ótimo. Eu consegui essa tendência que eu tinha com a empresa resolver. O Ricardo é microempresário. Morava na Zona Leste e decidiu mudar para outra zona da cidade. Na antiga casa, ele percebeu que o hidrômetro tinha sido roubado. A dívida chegou a R$ 3.500 e a saída também foi negociar. Quero falar com eles essa questão porque eles não me ouviram quando eu fui lá no local. Eles não me ouviram. Então eu vim para o Procon para resolver essa situação. O Procon Manaus lançou a campanha Natal com Nome Limpo, que começou hoje e se estende até sexta-feira. É para quitar dívidas de quem está com o nome no SPC Serasa e prestar contas com a empresa Águas de Manaus. Os consumidores não podem esquecer os documentos de identificação, RG, CPF e as contas. A expectativa é de que pelo menos 120 pessoas sejam atendidas por dia até o fim da campanha. Pegar uma senha e ser atendido por pessoas que estão treinadas especificamente para fazer essa retirada do nome, com parcelamento das faturas, enfim, a negociação ou renegociação dessa dívida. O atendimento é feito de 8 da manhã às 4 da tarde. A concorrência no setor de transportes de cargas aqui no estado tem sido cada vez maior, ao ponto de empresários burlarem a lei e fraudarem licitações. Tudo começa com esse terreno onde hoje funciona a empresa Super Terminais, na zona sul de Manaus. Ele pertencia à extinta empresa de navegação da Amazônia-Sea e Nasa. A venda dele virou caso de polícia e foi parar na justiça por suspeita de fraude na licitação. Segundo investigações, o empresário Franco de Gregório, um dos sócios do Super Terminais, criou uma empresa de fachada para evitar que o preço do terreno aumentasse durante o processo licitatório. Ele acabou condenado em novembro de 2012 pelo crime. Segundo esse professor de direito, essa é uma prática comum em licitações. É comum que algumas empresas façam negociações extra à administração pública. Elas negociam entre si com algumas finalidades repudiadas pela nossa legislação. E nesse caso de sociedades laranjas, você não consegue analisar isso pelos documentos, porque são fatos que acontecem por trás dos documentos. E isso realmente precisa de uma investigação. A condenação de Franco de Gregório foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça em segunda instância. Ele também teve que pagar multa de mais de 4 milhões de reais. Foi a partir do problema judicial envolvendo esse terreno onde funciona o Super Terminais que descobrimos um outro suposto esquema envolvendo o nome do empresário Franco de Gregório. Que mesmo condenado, tentou participar da licitação para operar o terminal de cargas aqui do aeroporto Eduardo Gomes. Como vamos mostrar amanhã em uma segunda reportagem. A nossa produção tentou entrar em contato com o empresário Franco de Gregório, que foi citado aí na reportagem, mas infelizmente ele não retornou às nossas ligações. O Jornal e Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo, pelo Instagram TV em Tempo Online. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. Eu te espero amanhã às 5h20 ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri